pera aí que eu tô arrumando aqui a começar o vídeo hoje o negócio tá meio embaçado tá igual TV velha tá sem controle deixa eu acender as a iluminação aqui pronto agora sim Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo vamos para mais um capítulo da nossa série aí da Hulk Flix enchendo o meu expositor Rat Wheels e aí estão preparados para ver quais vão ser as belezinhas que eu vou por para respirar no vídeo de hoje ó já vou logo avisando tem Fusca né tem 2021 tem miniatura antigueira em borrachudo é tem também tem miniaturas pneu de borracha que eu vou mostrar para vocês colocar as bichinhas para respirar né tá na hora tem umas aqui que estão há anos esperando por esse momento mas antes disso eu quero pedir para você é você mesmo que está me vendo aí pela primeira vez você que chegou e falou Nossa esse cara é doido tá arrumando as coisas antes de gravar o vídeo mas mostra é tudo se inscreve aí no canal é isso mesmo e ative o sininho de notificações que você já vai fazer parte da louca família que não para de crescer beleza já se inscreveu clica aí em baixo é rapidão você já vai tá escrito aí no canal e ative o sininho você não vai perder nenhum vídeo nenhuma das minhas loucuras aqui do canal beleza então já se inscreveu tudo prontinho então vamos embora ver essas belezinhas que eu vou pôr para respirar no vídeo de hoje em mais um episódio aí bora lá vamos lá galera já vamos começar com essa antigueira aqui né fris e de chão 1999 a ruta mas é doido vai abrir uma miniatura bem antiga e tal e aquelas paradas todas ó vamos lá vamos ver o ano dela aqui direitinho né 1998 tal 1999 aquela pegada de 2021 vem marcado 2020 mas enfim galera tá aí com vocês vamos colocar essa belezinha de anos para respirar né faz anos que ela não respira né então vamos lá tem coragem eu tenho meu nome é aria eu não tô nem aí meu nome é aria eu não tô nem aí vamos lá vamos lá que meu nome é aria e eu não tô nem aí tá aqui para vocês essa belezinha fora do blister já respirando o ar puro me diz aí meu incrível rock wheels como é que tá respirar um ar puro cara desde 1999 aquelas paradas todas você trancafiada nessa já olha só pintura metálica e tinha coisa linda olha só faltou eles detalhar a plaquinha mas é de 99 né vamos dar um achezinho para eles porque é de 99 mas aí tá coisa linda bonita demais fala aí galera já vai deixando nos comentários qual desses vocês têm se eu sou doido se eu não sou se eu sou o arito nem aí e vamos lá né para mais uma belezinha né deu para ver bem galera os vidros dele não são azul são transparente mas o interior dele é roxo aí dá um esquema de azul lado aí no vidro né dá um efeito meio azulado é bem legal tá escrito rock wheels aí no paralama dele a mini bem topzera beleza vamos para o próximo tem mais nove ainda fora eu vou levar isso para mostrar para vocês a esse não é antiqueira estamos falando de 2021 aqui do jipe renegade peguei você tô brincando galera claro que esse não é o jipe renegade tô brincando porque parece lembra muito o jipe renegade né que nem tem da rock wheels mas esse daqui é o nosso ford de bronco uma das novidades da rock wheels aí para 2021 tá muito da hora essa mini eu achei ela nenhuma das caças que eu fiz né e resolvi trazê-la porque eu achei ela muito linda né já começando pelos retrovisores que tem né que a rock wheels peca bastante no esquema dos retrovisores olha que legal a gradinha tá escrito bronco logozinho aqui é um decalzinho outro decalzinho aqui da rock wheels e ficou muito da hora tá escrito bom aqui também atrás não sei se dá para ver direitinho aí vamos tentar aproximar mais aqui para conseguir ver e aqui a outra lateralzinha e a frentezinha topzera beleza galera então com vocês aí a nossa segunda mini que eu coloquei para respirar aí é o ford bronco agora vamos para mais uma a essa é massa hein olha bier muito louca dormiu né um sono para quem não me acompanha eu mostrei lá no insta né para quem não me acompanha no instagram eu mostrei essa belezinha na loja do jeito que vocês estão vendo aqui ó blaster lacrado e ela dormiu né o tanto tempo em pé que ele resolveu dormir tá dormindo até agora né agora eu vou acordar ela só acordar bichinho aqui opa ai viu despertador topou lá lá vamos trabalhar ontem galera com vocês a belezinha aí belé olha aqui da hora nossa muito louco esses decal que eles colocaram nas laterais aí dela né show de bora ó Lucas olha deve ser alguma corrida né um manjo da história não desse da menina se você souber já deixa nos comentários aí que vai ser mais uma coisa que eu vou aprender aqui no canal aprendo muito com vocês né passa um pouco das informações que eu sei e absorva um pouco das informações que vocês sabem tem umas pessoas que acha que eu devo saber tudo mas não é assim não tem ninguém sabe tudo da roto e eu acho que nem quem trabalha lá sabe tudo porque é difícil acompanhar os caro lança coisa nova nova toda semana e muitas coisas novas então tá aí galera com vocês mais uma belezinha achei muito topzera essa miniatura né então vamos ver mais uma rota enchendo ali a nossa garagem roto eus que tá um fusquinha tá faltando fusca aqui né no nosso vídeo né então que tá esse aqui da hora que ano que é isso gente vamos ver aqui 2011 a já tem 10 anos que o bichinho tá sufocado aqui dentro desse blister nossa tadinho dele né agora vamos colocar essa belezinha para respirar né lá eita olha só como é aqui né sentindo o ar puro aí belezinha do incrível roto eus ó fusquinha que topzera velho que coisa mais lindinha eu não sei porque a roto eus todos os fuscas que eu já vi ela faz a base de metal e a carroceria de metal sempre é metal metal os fuscas roto eus agora vamos dar uma olhadinha nos detalhinho do bichinho né tal olha que coisa mais fofinha eu gosto demais de fusca também olha só coisa linda vamos brincar um pouquinho com ele aqui o bicho é pesado né tá doido olha tão pesado de botar o bicho na pista o bicho não corre não ó ah não esse aqui para pista não vira não eu já aconselho quiser comprar um desse para a pista vai passar raiva que o bicho tá com o freio de mão puxado pelo menos esse daqui meu tá mas é lindinho né galera a gente não compra para brincar os detalhinho de lama aí ó topzera então vamos para mais um não não é replay não é o mesmo é outro fusca totalmente diferente de outra cor e ó o tirante é isso mesmo tirantezinha antigueira aí vamos ver de que ano que é isso vamos ver se a gente encontra aqui ó 2009 deve ter sido lançado em 2010 não é isso geralmente quando vem vem aqui é um ano depois legal né aqui tem os outros a isso old word tal tem vários aí dessa coleção antigueira agora eu quero ver achar os outros né bonito né galera mais bonito ainda ele fora do blister né tá e os bicho era bem um coisado mesmo na época olha só a belezinha já respirando ar puro aí aqui é muito louco esse preto fosco eu também gosto desse dessa cor né preto fosco eu gosto demais aí a base de metal né 1983 é o ano do fosco eu acho aí ó farolzinho detalhadinha é que farol também é uma tristeza para rótulos fazer mas esse até que eles capricharam bem olha só até e seta tá detalhadinha coisa coisa linda aí tem um decal aí do tirante né um logo da rádio rios o motor maior do que o carro mas tá bom tem que ser forte né que isso aqui é para andar na areia aqui é para colocar que esse cara que tomou gaia aberto andar para ir colocando as pontas para fora brincadeira da parte galera muito lindinho pouquinho esse fusquinha beleza então vamos para o próximo ronda prelude galera muito louco essa miniatura né eu peguei ela na cor cinza bandeirinha do japão aqui não tenho certeza mas essa daqui deve ter sido criada pelo falecido recentemente designer aí da roto e uso mas vamos ver um pouquinho aqui aqui dessa belezinha do prelude olha os faróis são de acrílico muito da hora o decalzinho da ronda aqui no capô não vale muito a pena dessa menina coleção as rodas eles fizeram esses detalhes em branco manselo olha isso aqui espero que tenha sido rio que lançou nessa miniatura que foi o responsável deve ter sido porque o cara mandava muito bem então vamos ver aqui as lanterninha bem desenhadinha né o decal da ronda o nome prelude retrovisor fizeram detalhe aqui em cima também da anteninha você é louco tá muito top essa miniatura muito top mesmo a rota está caprichando cada vez mais nas meninas linhas aí a preço é bom para as pessoas que tem preconceito com meninas aí ó as belezinha dessa não tem como você deixar de ter na coleção né aí embaixo também vem cá caprichadinho beleza agora vamos para mais um ainda tem mais quatro belezinhas para mostrar para vocês e a garagem tá enchendo já eu mostro para vocês quando finalizar como que ficou a bagunça lá dentro agora vamos começar nos borrachudo né que eu falei para vocês que até né vou abrir esse datson na verdade ele já tá até aberto aqui galera ó comprei ele do Wagner né do canal W do collect então ele já veio aberto ele falou para mim tava aberto mas tá zero ele só tirou para fazer o vídeo tal e agora eu vou acabar de esbagaçar o blister aqui aí já tava meio aberto mas vou tirar ele do sufoco e colocar o bichinho para respirar muito linda essa data acredito que vários de vocês já tem ela eu achava ela topzinha e eu ainda acho né achava não acho olha o decal aí da data são as lanternas e na hora e as rodas também achei que ficou legal as laterais e ramei olha a frente velho poxa vida que top mano a verdade essa miniatura vale muito a pena ter na coleção se você gosta do modelo né tem gente que curte os esportivos eles será que não é da categoria esportiva mas é muito linda essa miniatura se é louco topzeiros pneuzinho de borracha da surra em muitos super tirante essa miniatura aqui olha isso meu negócio bem feito e esse detalhe topzeira né certo acabou não ainda tem mais três belezinhas para mostrar para vocês bom demorou mas chegou né eu quis ter as três variações de cores né da gmc ciclone essa última para mim tava bem difícil eu encontrei uma casa que eu postei no canal também eu vou já por ela para respirar porque eu amo essas gmc ciclone acho muito topzeira mesmo esse modelo de mim olha que da hora faltou os detalhes no farol mas eles colocou ali as siglas né da gmc as rodas tá topzeira a lateral nem se que fala a traseira meu deus olha isso coisa bem detalhado olha só meu é louco as lanterna e os decals escrito gmc escrito se cone certo tá tudo muito top fala a verdade galera é uma mini que vale muito a pena ter na coleção olha que milagre bem feita é louca a única coisa que faltou para mim aqui foi os detalhamentos dos faróis e os retrovisor só de resto não tenho que reclamar tá muito linda assim como as outras cores a preta ea vermelha né mas vamos para os dois últimos que falta e tem um ali que tem anos que eu tenho ele que eu não abro né mas vamos lá também da mesma série galera aí no outro outro lado que a gente já abriu né da dados 56 cheve que vai respirar no vídeo de hoje né nós bagaçada no glitter aqui e que aqui negócio é doido pronto até o preço a 50 continho paguei nela e tá aí com com vocês com exclusividade né olha que coisa linda meu ave maria esse já tem as farolzinhos detalhado já tem um detalhe aqui olha que coisa top meu cérebro tá lindo demais bicho você tá doido aqui na traseira 50 anos rádio rios olha meu você é doido esse aqui não faltou quase nada né o retrovisor não veio mas tá aqui ó cara você tá doido é bonito demais ave maria do céu que coisa mais linda não dá não fim para deixar você no blister não filho olha só a frente você tá doido topzera né galera fala aí se não é nossa esse expositor nosso vai ficar show de bola quando eu terminar essa série a Hulk mas tem Brasília junto com o Velose Furiosa então a intenção é essa mesmo Deus topzera tudo junto e misturado beleza e agora vamos para o último último eu deixei ele há um bom tempo já no blister né então tá na hora dele respirar e também da mesma série favoritos né Ford é que no line e cap galera eu também gostei muito dessa miniatura faz muito tempo que eu tenho ela o legal que eu mostro para algumas pessoas que falar em seu que brincando de carrinho então aquelas parada da tudo é essa escrita que eu acho muito legal a roto isso tem colocado isso nos visual este produto não é um brinquedo produto destinado a colecionadores com mais de 14 anos de idade então as pessoas que dizem ano sei o que é um brinquedo tá brincando de carrinho e tal tá aqui ó a escrita que não nos deixa mentir isso daqui não é um brinquedo é um item de colecionadores que vai respirar no vídeo de hoje três em vez você sabe tem um óleo que fofinho vai por lixo então tá aí galera com vocês o meu é que no line picape muito louco e aquelas parada é a data toda essa mini aqui existe o carro dela de verdade né eu vi lá na no gasmon que nem garagem eu vi lá essa mini existe é muito engraçada você olha a miniatura aqui também na miniatura é muito igual a de verdade né tem aí no youtube é só vocês procurar que vocês vão achar né do gasmon que você vai ver até o corvette que eu sou apaixonado pelo corvette inclusive eu sou louco para achar ele um pneuzinho de borracha já achei na verdade né porém tava muito caro né tava sem grana para comprar mas enfim galera tá aí com vocês a nossa aqui no line picape muito louca essa topzera topzera mesmo olha só ver ave maria meu deus do céu que linda essa miniatura gente é louco linda demais né galera olha só ave maria um absurdo de tanta lindeza finalizamos com essa vamos ver como que ficou tirou a nossa garagem aqui lotada de rata wheels olha só ruck copter o sobre voando a garagem aí ó tutututututututututututututututututututututu então vamos fazer a conta de dois quatro seis oito dez com os dois que tá ali atrás né muito topzera tanto a garagem como as minhas agora vamos juntos colocar colocar no expositor vamos lá galera já vamos começar aqui com os borrachudo né colocando aqui na parte de cima lá coisa linda datson agora vamos conhecer a tigreira aqui lindo também agora vamos de fosquinhas né topzera gmc monstra pode bronco prelude zinho e por último o nosso bel show de bola né agora vamos fechar aqui o acrílico para não empoeirar os nossos incríveis ratwills olha só como ficou que belezinha que tá ficando o nosso expositor fala a verdade galera olha só ave maria coisa linda e aí gostaram do vídeo falei para vocês que o vídeo de hoje vinha pesadão mais um capítulo top aí da nossa série o quinto episódio é o quinto capítulo sei lá como é que eu chamo sei que a série tá muito louca estou amando fazer esse tipo de conteúdo aí para vocês beleza galera quero pedir para vocês que não esquece de deixar aquele lá e pesadão e me seguir no insta que tá aí na descrição esse dia eu postei uma par de loucura lá eu danos rolê doido de moto eu indo pescar todo doido todo atrapalhado então para você não ficar de fora dos novos encontros de miniaturas de tudo que há de novo no mundo rotwills e de um pouco da minha vida doida pessoal aí me segue no insta que tá aí na descrição beleza fiquem com deus até o próximo vídeo e fui e aí e aí